O Becker achava que era só uma simples entrevista, sem saber que eu ia entrar no reality show. Mas naquele momento, ele tava virando meu mentor da fazenda. Eu quero um abraço virtual, vem! Me dá um abraço aqui, vem! Vamos dar um abraço, vem! Caraca! Tá maluco? A tua boca tá muito perto da minha... Meu garoto, eu quero saber de você. Você foi o maior participante da história da fazenda. Acabou. Não tem como. Você é o maior ícone da história do programa. Isso é um fato. Eu quero saber. Eu não preciso entrar em votações ali. Fizeram 64 votações, não botaram meu nome e eu me senti bem. Me senti protegido, meu nome não está mais lá. É porque eu não preciso competir, cara. Você não precisa competir. É igual tipo Pelé. Pelé é só um, porra. Não tem como. Não tem como. Eu quero saber de você. Dicas, você é o meu mentor desse mundo. Que dica você me dá para um reality show? Mostra, botar o teu coração na frente, né? Se for fazer um personagem, tem que ser realmente vendo que a produção está contigo para mostrar esse personagem. Que eles não vão aproveitar que esse personagem vai se tornar real e vão te dar uma rasteira depois. Então, você não pode confiar nele. É mostrar o seu coração, o máximo do seu lado humano e simples, tá? Se mostra uma pessoa grata diariamente por todos os problemas que você vai passar, porque você vai passar por mil problemas. E se você não conseguir imaginar que você tem que ser grato por cada problema, vai ser um problema enorme. Então, se cada problema, quando aparecer, você conseguir ser grato, você consegue vencer o programa. Por quê? Porque vem um problema, você agradece ele e aí soluciona ele da melhor forma. Você já é grato ao problema. Não tem como você tomar uma decisão errada se você é grato àquele problema. Simples. Esse é o segredo do reality. E só mais uma dica. Claro. Quando você tiver razão, depois eu esqueço, numa discussão, você não pode querer mostrar para o público que você está certo. Porque aí você perde razão mesmo. O outro que está errado fica quietinho ouvindo você e você fala, pô, cara, por que você fez isso? Você vai ver que você me prejudicou ali. Eu estava dormindo, você chegou gritando pra caramba. Aí a pessoa que chegou gritando só faz assim pra você. Quem foi o chato da história foi você, que foi o prejudicado, que estava pedindo pra não repetir mais. Entende? Você não pode lutar por você lá dentro. Tem que deixar que os outros lutem por você. Você falou dos mil problemas que aparecem. Qual que é o pior problema, assim? O mais difícil de enfrentar é quando eles não querem ouvir uma história boa sua. Ou que você conte alguma história de que você ajudou alguém. Ninguém quer ser plateia. Eles querem que você conte os momentos que você foi uma má pessoa. Aí todo mundo ouve e dá atenção. Se você estiver contando os seus erros, né? Seus vacilos, você tem plateia. Se você for contar alguma coisa legal que você fez, vai sair um, sai outro, sai outro. Você fica falando só assim. Ó, uma coisa que eu quero fazer. O que eu sonhava fazer é falar. Esse daqui é irmão desse aqui. Vai, esse aqui. É irmão desse aqui. Esse aqui, irmão desse aqui, ó. Nossa cara. Você vai dar de frente com o caminhão, mano. Você tá vendo agora o que é de frente a frente, cara. Olha aqui, ó. Vai tomar a GK, vai, ó. Meu Deus do céu. Se você tente por tente. Se não tiver ninguém pra separar, meu irmão. Tu tá fudido. Caraca, hotel. Essa foi a maior prova. Isso é um personagem. Caraca, é excelente. Você mereceu o Oscar, porra. Tá maluco. Meu nome é Bafo Bafo. Já acabei em milhares de namoros com o meu Bafo. Ah, mas como é de frente, Fabião? Pelo amor de Deus. Tá com uma obturação aberta e atrai, irmã? Que que é isso? Uma coisa. Tomar banho pelado. Tomar banho pelado pode ou não? Ah, cara. Chegou uma hora que ali que tu dá uma lavada no bicho. Só pra ele soltar um pouco na água ali. Uma lavada. Só uma lavadinha. E aí, acontece. Uma hora acaba vazando ali. Uma coisa, Talco. Eu sempre quis saber. Como que a pessoa consegue ficar lá dois, três meses sem praticar a masturbação? Não tem como. Não, não tem como, né, cara? O cara, eu acho que enlouquece. Eu fiquei acho que uns cinco, seis dias sem me masturbar, mas eu masturbei lá dentro. Ô, eu perguntei pro prior. O prior falou que não se masturbou em dois meses. Não tem como você ficar sem gozar, Tel. Não tem como. É do humano. Hoje em dia eu aguentaria mais tempo porque eu tô mais espiritualizado, mas naquela época eu... Porra, ficava quatro, cinco dias e ficava, porra, explodindo. Só que você não consegue também ir lá conseguir uma concentração legal. Fica meio com a amolescência. Você tá realmente com a amolescência. E vem olhando pro lado, olhando pra cima. Desliga o telefonezinho ali, o microfone. Olha pro bicho, o bicho tá meio assim, sei não, hein? Sei não, hein, mano? Tem uma câmera escondida ali, cara. Uma coisa. Pra acabar. Caraca. Você. Eu nunca vou te falar isso. Você é uma... Tel, você falou uma coisa que é muito verdade. Você é importantíssimo pra muitos jovens da minha idade. Você formou nosso caráter. Isso é muito louco. Você nos fez. Você tá marcado na gente. A gente tem muito de Tel Becker, o jovem, de hoje em dia. Você trouxe isso pra gente. Isso é muito bonito. É, o dia da atitude, assim, o dia do... Do dane-se, né? Do cara, caraca. Do da revolta. As pessoas se identificam comigo. Eu perdi a minha linha do raciocínio agora que eu tava falando pra falar a verdade. Ei, e uma coisa. Eu vou pegar, eu vou bater na minha própria cara em algum momento. Eu vou meter ele aqui, ó. Pá, pá, pá. Do nada. Eu vou. Bate aqui, mirão. Só que eu tinha uma estratégia, né? Eu dobrava o queixo na hora que eu batia. Bate aqui, mirão. Bate aqui. Bate. Aí não doía. Meu garoto, queria te agradecer demais pela sua atenção. Pô, foram momentos maravilhosos para benizar você pela tua história. É, nas artes. Você, assim, ator excelente. Uma pessoa excelente. Ainda mais tendo te conhecido. Pô, muito feliz. Hoje, pra mim, é um dia muito marcante. Você é o cara que eu... É foda. Você é foda. E vamos, Pelotas! Tô guardando teu CD aqui. Quando tu vier ao Rio, vem aqui buscar e conhecer meu filho. A última coisa que eu queria falar pra você é ir no filme da estreia do Senhor dos Sete Universo. O primeiro filme de ficção científica feito no Brasil. E estão com o Carlos Vereza, a Bujanra, a Maximira, eu, o Daniel Buquerque, o Mário Gomes. Tem um grande elenco, cara. E muitos atores de São Paulo agora foram contratados. Vai estar até o Rai, o Claudio Cury. Muita gente. Ó, e eu... E aí eu queria te convidar pra assistir. Óbvio. E também se inscrevam no canal do Théo Becker, hein? Teu canal tá muito legal, pô. Se inscrevam no canal do Théo. Meu garoto, prazerzaço. Te conhecer, você é demais. Tamo muito junto. Eu vou na estreia do filme, hein? Vai ser sensacional. Tá. Todo mundo tem que ver o filme do Théo. Esse é o melhor Jesus da história. Tirando Jesus, claro, né? Claro. Obrigado, meu mano. E dá-lhe Pelotas. Dá-lhe Pelotinhas. Dá-lhe Mengão. Dá-lhe Grêmio. Aí, garoto. Beleza. O pessoal vai ficar muito feliz lá de Pelotas, cara. De ter gente ter falado deles e tudo. Eles adoram. Eles sempre me mandam presente e tudo. Pelotinhas. Ô, Patinho. Valeu, mano. Tamo junto, meu garoto. Um beijo. É nóis demais. Tamo junto. Tchau.